As Comidas de Rua Mais Nojentas da Índia Parte 2 Mais nojento ainda Se eu tô assistindo, você vai assistir comigo até o final Fica, não sai Aguenta aí com a gente Duca, não fala de tudo Speak about all, né? Que falaram aqui no chat Speak about all, gostei É, véi Deparados? Eu tive que fechar a live no último, lembra? Eu não consegui continuar a live Respirem Ai, véi, eu não queria ver esse vídeo não Mas eu tô muito curioso quando eu vi esse vídeo, véi Só que eu não queria ver, tá ligado? Olha aquela docinha Tá alto aí, chat, tá de boa Cara, não iria Esse aqui é meio Isso aqui é meio Ó, é meio Isso aqui é meio Uhum Uhum Confia Confia No par da minha mulher, fiquei agoniado com a dor dela Quase chorei Eu vomitei, bro Ele faz... O pessoal chegou lá pra visitar Desculpa, gente Desculpa, gente Essa daí é uma coisa de higiene tão assustadora que é comer isso e sair correndo pro IML Ou pro banheiro Essa daí é uma comida, mano E o pior que o meu enviado morreu dessa comida imunda na parte 1 E agora sem ele... Mano, esse pão aqui não dá pra comer? Real? Não Real, real, real Não, não Olha o ratinho ali Não Mano Kel Mano Isso Olha a sujeira Isso é molho de milho Olha o dedinho dele ali, ó Molho de milho, cara Molho de milho Ele não tem com a diferença com a roupa dele, velho Esse aqui é o hotdogzão Não, para, Kel Chiu Era dentro Ou pro banheiro E o pior que o meu enviado morreu dessa comida imunda na parte 1 E agora sem ele é um... Não, eu tô vivo aqui Ué, mas você não tinha ido pro saco? Que nada, eu só desmaiei Que diabo é isso? Não volta O que é isso? O que é isso? Eu não vou conseguir ver o vídeo Vai Bora Mas você não tinha ido pro saco? Que nada Eu só desmaiei de dor de barriga Acordei todo borrado, mas vivo Ufa, ainda bem Graças a Deus Mas você já tá bom? Eu tô bom Está pronto para provar outras receitinhas indianas? Sim, acho que já criei anticorpos suficientes Então bora lá Minha unha é afirada, tu viu? Ô, Gesso, tu fica Quem sair? O Henrique também, tá bom, vai sair Não, ninguém sai Ó, e eu ainda perguntei se vocês queriam ver isso aqui, ou X-Race? Vocês falaram que queriam ver isso aqui Todo mundo vai assistir com ele Eu ainda vou fazer pergunta no final se vê Gesso Já tava com saudades desse maravilhoso lugar Dessas ruas limpas Dessas pessoas bonitas Dessas pessoas normais É a aninha, né? É a aninha da comida Comida essa que esse povo faz Seguindo todos os padrões de higiene E limpeza Como essa feita no chão de uma rodoviária por esse indiano Um homem tão sujo que nem o Cascão quis ser seu amigo E por ficar tanto tempo sem banho Criou esse ingrediente único e natural de creme de prepúcio E num penico hospitalar ele coloca todos os misteriosos ingredientes Tudo com as mãos mesmo E com o dedo que ele usou pra coçar o seu aro Ele pega esse pó marrom cocô e joga na comida Dentro Ah, claro! Não podemos esquecer do extrato de esgoto Isso tudo obedecendo todos os padrões de higiene local Dá pra criança, claro O que já não é muito Mas o que eu queria realmente te mostrar É que é nessas ruelas limpas e de gente simpática Fora das ruas principais Que você encontra as melhores comidas da Índia Opa, cocô de cavalo Que lugar e lindo E foi nesse lugar limpo que encontrei esse amontoado de pessoas Fazendo fila para comer a comida deste homem O indiano Tim As pessoas aqui quase que saem no tapa Para comer essa famosa receita do Tim Nossa, quanta gente Sim, Tim Habe é conhecido por ser extremamente higiênico E trabalhar num lugar de luxo extremamente limpo Olha esse chão Parece um espelho Realmente Mas o que é que ele serve? Ensopado de merda Todo dia Tim Habe chega cedinho para trabalhar Às três da tarde E começa o dia rezando para todos aqueles que vão comer a sua comida E de dentro de um cativeiro Tim E de dentro de um cativeiro Tim e seus capangas fazem esse fast food Olha o suor da roupa Ele colocou A comida entra e sai em segundos E como isso aí é feito? Primeiro se traz o pinico comunitário usado pelos clientes da loja O bom que nem precisa esquentar, pois já vem morno E absolutamente nada é desperdiçado Depois de despejada a diarreia dos clientes É jogado uma lapada de capim de vegetaralho E numa cumbuca feita na hora de folha de bananeira Usada para limpar a bunda na roça Se bota o ensopado fecal junto com ortiga, batata palha E pão de queijo sem queijo Pão de queijo, vai estar muito igual O chat está falando Eu tenho que pausar Estou real, enjoei, cabuloso Não sei nem se eu conseguir continuar live É, vai sim É, tem gente falando de buchada nojenta Buchada é maravilhoso, não é, velho? Mas é maravilhoso, muito gostoso, cara Muito saboroso É forte, é bom demais Será que eles teriam o mojo dessa nossa culinária um pouco mais? Sim, porque nem a vaca eles comem, né? Ah, pode crer, beleza Pronto E todo mundo gosta Até o Honda indiano vem aqui se deliciar com a iguaria do Tim E pede logo a dose quíntupla que é servido no coletor menstrual da Thais Carla Um verdadeiro sucesso que todos amam Mas e você, achou gostoso? Uma verdadeira bosta Mas se você não gostar do pão de queijo no ensopado de fezes Temos uma alternativa que fica na mesma rua O pão de queijo mergulhado ao mijo do Shrek Meu Deus saiu do buraco de trás pro buraco da frente Receitinha essa criada pelo indiano Jalan Bichota Que também é um sucesso por aqui Imagino Mas me diz aí como se faz esse pão de queijo ensopado É bem fácil Em uma bacia de lavar roupa se começa colocando água de chuva Gesso esfarelado Raspas de parede de hospício Após isso se põe uma jarrinha de água de aquário de sapo E então somente um pouquinho de leitinho de tomanduá bandeira macho E aqui vem o... Demorou, hein? Demorei Eu tô muito nojo, velho Ingrediente principal Mijo fresco de Shrek E uma pitada de piolho de careca Agora é só colocar uma pedra de gelo da Era do Gelo E mexer com as mãos Opa! Com a colher Com a colher Ela só tinha caído No panelão do lado bota a diarreia do burro Agora num capacete da Primeira Guerra Se põe cebolas colhidas das hortas de Chernobyl E raspinhas de sujeira que tava ali embaixo do pé E tá prontinho Agora é só furar o pão de queijo com o dedo Que se tira a meleca Rechear o interior com essa gororoba E dar pro seu pior inimigo E tem a versão mais completa Com uma folha que se acha no chão Se coloca os pão de queijo mergulhado na diarreia do burro Recheio com polenguinho de pinto sujo Mijo do ogro verde Leite de minotauro E encerra com mais um pouco da diarreia Gumei, gumei A moça! Não acreditam no que? Ave Maria e essas coisas Ah sim, mas em compensação Acreditam numa cacetada de outros deuses Outstanding Ah, isso é verdade São tão religiosos que até os elefantes se ajoelham para rezar Qualquer bagulho diferente Eles já caem de joelhos rezando Achando que é obra de algum ser divino Como esse menino que nasceu com um rabo pentelhudo nas costas E todos acham que ele é a reencarnação do Deus macaco E que ele tem poderes divinos Ou esse indiano cearense As pessoas passam por ele rezando como se ele fosse alguma divindade Então a regra é clara Nasça deformado e vá para a Índia que você vira celebridade Pois é Os indianos usam a ignorância dos crentes para ganhar dinheiro Edir Macedo iria ficar trilionário aqui É bem por aí Mas falando nisso Tem uma receita de comida aqui na Índia Que é considerada milagrosa por quem come Receita milagrosa? Essa é a famosa receita destranca tripa Ótima para quem tem intestino preso Pois isso aqui solta até a alma Ela promete acabar com todos os seus problemas Até porque não tem como ter problemas depois de morto Meu Deus, não dá nem para entender o que é isso Sim, é uma comida para quem já conheceu de tudo E agora quer conhecer Jesus Agora entendi o porquê que chamam ela de milagrosa A receitinha começa macetando o alho Que foi usado para matar o conde Drácula Note a posição que o sujeito está sentado Já na posição certa de soltar a qualquer momento O ingrediente secreto Estão marcando nos leis, né? Enquanto isso, na panela do Dom Pedro I Pra quê, velho? Se coloca óleo Motul 5W40 Enquanto isso, são lavadas as cumbucas em barro Em água usada de suco Graças a Deus, estão lavando, né? Tem que ter certeza que está bem lavado Já que aqui o que se preza é a higiene e a limpeza Claro, claro Quem me garantiu foi o Tim Maia indiano Jalão, teta preta, dono do lugar Ele me disse que aqui todos prezam a limpeza E que os funcionários trabalham uniformizados Estou só vendo Agora numa banheira de anão Se põe carne de gato preto Uma lapada de areia do deserto Menstruação em pó de Renata Virgem Pus de furúnculo de suvaco de velho Se não achar, é só ir num asilo Que lá tem bastante Molho de chulé Terra seca do Rio Nilo E as cinzas Do Michael Jackson Agora pra uma melhor higiene Se usa luvas de limpar esgoto Para misturar a gororoba Quando tiver tudo muito bem misturado Tire as luvas E jogue por cima o alho batido anteriormente Já com o ingrediente secreto Agora, traga os vasos de macumba Que já secaram E jogue folhas da Jamaica Colhido por duendes verdes pernambucanos Alpiste de calopsita Bosta de gabiru Lascas de tijolo do barraco do Valdir Pimenta rompe pregas E finalmente, mijo de chupa-cabra diabética Peraí que eu não anotei Agora é só trazer aquela mistura De aspecto duvidoso E colocar nas cumbucas usando talheres E depois de ferver por sete dias E sete noites É só servir Bonito tá Não, sem brincadeira Delícia Não, Laura Chega a se desfazer nos dedos Mas qual é o sabor desse troço aí? Sabor comeu, morreu Faz sentido Bonito ficou Realmente se experimenta de tudo aí nesse país Cara, tá com certeza Aqui pra onde você olha Sempre tem alguma coisa diferente pra se olhar Olha o pranchando a Jack aí Mas vem cá Fala Você só mostrou comida bizarra Que parece lavagem de porco Não é culpa minha Não tem nenhuma comida normal Algo que a gente conheça Algo mais brasileiro Pior que tem Aqui na Índia também se faz rapadura Sério? Finalmente Só que a fábrica de rapadura Fica um pouquinho longe Então vou ter que pegar um trem Entendi E a Índia é famosa por ter um excelente sistema de transporte Onde é tudo muito bem cuidado Seguro E organizado Ah, que eles vão até em cima de um trem Olha isso Meu Deus é o trem vindo do inferno Ah que nada O trem só tá um tiquinho cheio Cabe mais, cabe mais Sempre cabe mais um Parece o trem do ramal de Japeri Quando o trem chegou na estação E o cara tá batendo nas pessoas É isso mesmo? Esse cara tá batendo nas pessoas Cabe mais um Parece o trem do ramal de Japeri Quando o trem chegou na estação Fiquei maravilhado com a organização E a educação dos indianos Vai acompanhando a porra Pra você não sair da porra Não tem como entrar, meu povo Mas consegui entrar tranquilamente E assim seguir viagem Confortavelmente Olha só quanta gente simpática Parece um presídio E as portas vão sempre abertas Pra garantir a ventilação E o frescor da viagem Deve ser para ninguém morrer Sufocado pelo fedor de carniça de urubu E também é ótimo Para se apreciar A incrível vista Dessa beleza Que é a Índia E pra quem tava curioso De saber como é o banheiro Do trem indiano Ele é assim Você não consegue chegar no banheiro É só se agaixar e relaxar Que o tolete cai direto nos trilhos Realmente é muito prático O que é prático mesmo É o trem que para no meio do caminho Para que os passageiros saltem mais perto De suas casas Assim as pessoas não precisam saltar Lá longe na estação E ter que ir andando pra casa Correndo risco de ser assaltado pela rua O povo indiano é muito inteligente E preza muito pela segurança Mas finalmente cheguei na fábrica de rapadura Caramba Estão com a gente ainda, né? Estão com a gente ainda, né? E com um balde de tinta Eles adicionam leite de jeba E novamente quero ressaltar O nível de limpeza e higiene Que eles trabalham Eles têm até o cuidado De tirar o excesso de bosta Que saiu do cano de descalha É realmente impressionante Enquanto isso Um dos doceiros Que mais se parece com um mendigo Fica alimentando as chamas do inferno Tacando lixo por debaixo do panelão Que cheiro gostoso de diabetes E para acharem o ponto do doce Eles usam esse pratinho Onde o cachorro bebe água Até que o caldo fica com essa cor E consistência de diarreia De um elefante doente E na hora de informar o doce É de extrema importância Que os pés estejam bem limpinhos Vejam o pé desse homem Todo branquinho de limpo Então é colocado os doces no chão sujo E está pronto a nossa rapadura indiana Sabor diabetes tipo 2 Minha artéria é em top só de olhar É cheio de 10 jets E acabou o dia aqui na Índia Que dia mais agradável Mas não são nem 5 da tarde É que a luz do sol se apaga mais cedo Devido a poluição E parece que a noite as ruas da Índia Ficam bem mais tranquilas Do que durante o dia Naquela surubada de gente Sim, mais tranquilo que pernilongo Em quarto de surdo E também não fica aquele monte De comida nojenta Por toda parte Mas como não? A comida está bem na sua frente Aonde? Não estou vendo Está bem ali Bem pertinho do poste Espera aí Você não está querendo dizer que... E para finalizar Vai se foder, velho Ah não, cara Isso aí já é sacanagem Sacanagem é o que o cavalo fez com a égua E Siriri é aquele bicho chato pra cacete Que fica fornicando na luz Em dia de calma O que é uma mosquinha perto das minhas comidas? E ele é o ingrediente principal da nossa sopa maneira Só se for sopa de caganeira Depois de ter recolhido os 200 milhões de cupins Que caíram em volta de um poste mijado Eles são lavados com água de dengue Acho que tem muito pouco cupim aí Também acho E é por isso que ele está pegando mais dessas crias do diabo Para dar mais consistência para o nosso sopão Olha só a alegria do cara em ver a comida voando É tipo presenciar um milagre Agora sim, tem bastante Depois de enfiar a mão na bunda Coloque nossas vítimas de cupincídio Recém lavados no pinico do Kung Fu Panda E dali, bote eles numa mesa de necrotério Para que sequem naturalmente no sol E tem que deixar eles bem espalhadinhos Para secarem uniformemente Enquanto as baratinhas secam O das minhocas foi pior Porque pô, as minhocas vivas Você vai esmagando elas e fazendo a pasta Aquilo ali para mim Horrível É inseto, inseto é rico em plantainha Numa antena da Sky Se coloca baba de bode recém parida E todos os ingredientes anteriores Eles vão comer mesmo Uma pitada de areia de gato Soda cáustica para eliminar alguma bactéria E só um pouquinho de urina de idosa Daí é só pegar os falecidos siriris Jogar em cima e misturar tudo E já está prontinho Agora é só servir numa chapa de madeira suja E se deliciar com essa iguaria Caramba! Eu não preciso ver Hummm Veja só que trocência Prefiro morrer de fome Mas deixa eu te contar Conta aí Você sabia que tem um lugar no mundo Que é até bastante comum comer insetos E outros tipos de comidas assim? Ah é? Qual lugar? Lá na China Aí não Ah... É o próximo Eu sabia que você ia falar isso É o próximo Inclusive Isso aí é legal de ver Próxima parada na saga das comidas exóticas Ah, mas são gostos Eu até já andei fazendo curso Para aprender a falar em chinês Ah... 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 Então eu já... Eu estava esperando Mas isso é bem engraçado Te vejo numa parte 3 Foi! Boa, valeu, valeu Manda ele para outro lugar Chega Não aguento mais Era um bagulho que eu sempre quis comer Grilo, velho Não Só que eu não vou conseguir Ótimo para se visitar Pelo Street View E se você dar uma de maluco e for Vá com o seguro funerário um dia E como sempre Um viva para a Índia E aí, estão com fome? Abriu o apetite? Quem tá jantando aí Na hora que o vídeo for No YouTube? Comer um pedinho? Esse é um vídeo que não dá pra postar na hora da janta Quem vai assistir? Bom Se gostaram Deem aquele like padrão E comentem qualquer coisa Eu leio todos os comentários E agradecer os membros do canal Obrigado de verdade E quem quiser ver os meus bichanos mais obesos e felizes Basta enviar qualquer coisa É isso que ele tá filmando Muito obrigado Ué? Eu vou ficando por aqui Até breve Enfim Ai ai Peço desculpa aí E aquilo cara Eu comeria o grilo Cara, eu acho que lesma Foi um ponto de virada Pô, dá pra comer tudo Não, dá não Porque lesma é um babulho Extremamente nojento E a gente conseguiu comer Tanto que hoje eu não comeria de novo Você comeria de novo? De jeito nenhum Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau